Bom dia pra todo mundo aí, né, boa semana pra todos aí, chegou os melhores na final, né, e só lembrando que o Corinthians não é favorito a nada, boa sorte pra todo mundo. Ô Andejo, eu falo uma coisa pra você, você é experiente nisso aí, tá certo? Você tá querendo tirar o peso, mas com certeza nenhum tem favorito nesse momento, tá certo? Boa sorte pra todos aí. Não quero tirar o peso de nada, as imprensas aqui falam que o Corinthians não é favorito tá lá, então não é, o Cássio tá aí no grupo, ele pode falar. Não, no momento, né, eu tô treinando muito. Porra é essa, ô Cássio, tá chupando o celular aí, rapaz, cuidado. O que que o Dudu tá fazendo no grupo aqui também? Ah, graças a Deus, tá aqui no grupo, né, tá feliz, né, pra ser lembrado, né? Não, não, o Dudu fui eu que coloquei, porque ele é meus amigos das baladas, dos carnaval. Graças a Deus, né, nós estamos focados no clássico, sempre respeitando a todos, aí eu tô chovendo aqui no grupo aqui, tem o Andrés, também tá aqui, o Cássio também, não aguento comigo no ringue, três segundos, né, agora eles ademam com responsabilidade, dando um tapa na cara, né, mas com muita responsabilidade, salmo 91. Rapaz, todo mundo guupa agora, rapaz, aqui virou um monogo, um monogo, uma pessoa chofalha, vai ficar só eu aqui e o Dudu guitando, graças a Deus. A gente não sabe o que? Obrigado.